Música Oiê! Então o vídeo de hoje vai ser mostrando pra vocês o primeiro cenário do meu cenário de gravação. Então vamos lá? Vou mostrar tudo pra vocês. Música O primeiro item é esse vasinho aqui que eu comprei na Maravilhas do Lar e ele foi R$4,99, gente, foi muito barato. Então na hora que eu vi por R$4,99 eu falei, não, tem que levar, vai combinar com o meu cenário. O próximo item é essa torre Eiffel aqui, que na verdade eu já tinha, mas o meu namorado comprou junto comigo, foi na Multicoisas. Lembra se foi R$16,00, R$32,00, alguma coisa assim, tá? Você entre R$16,00 e R$32,00, né? Tá entre R$16,00 e R$32,00, então é isso aí. Esse vasinho aqui eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas pra cenário de gravação, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eu comprei ele na 25 de Março e o vasinho foi R$3,30,00, se eu não me engano. A pedrinha foi R$1,00 e pouco e a florzinha, acho que foi R$5,00, alguma coisa assim. É só vocês conferirem no vídeo aqui embaixo que vai estar todas as informações de preço e os locais que eu comprei, tudo bonitinho. O próximo item é um vasinho igual aquele ali, que eu já falei tudo. Esse daqui eu também comprei na 25 de Março e tá tudo no vídeo de comprinhas e ele é muito fofo, porque é um bloginho de neve de Londres. Olha que coisa mais fofa e ele tá com a música. O próximo foi esse arroba, que eu comprei na Kamikado. Ele foi R$12,90, se eu não me engano, e eu tive que pintar ele de vermelho pra combinar com o cenário. O próximo item é esse potinho de MDF, que eu tive que pintar de branco. E eu coloquei alguns lápis pra dar um toquezinho de cor pro cenário, pra não ficar tudo muito vermelho e enjoativo. Coloquei também esse baleirinho, que eu já tinha, eu não lembro onde eu comprei, nem quanto eu paguei. E essa cabine telefônica de Londres, gente, de Londres, é muito, muito, muito linda, sério mesmo, eu amo ela. E ela também pode ser um porta biju. Aqui mais embaixo, eu tenho esse potinho, cheio de moedas de vários países. Tem moeda, nota, e eu achei legal, combinou a tampinha do potinho com o resto do cenário. Esse quadrinho aqui, eu só peguei um porta-retrato que eu já tinha, e eu fiz um coração com papel vermelho. E comendo, ficou assim. E esse daqui é um abajur que eu comprei em uma loja em Itatiba, que chama de 1A99. E ele foi R$14,90, se eu não me engano. Achei o preço bem justo, porque, se eu não me engano, na Top Stock, na Etna, esse mesmo abajur custa R$49,00. Então, tipo, de R$15,00 para R$49,00 tem uma bela diferença, né? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e uma lambida. E até o próximo. Tchau! Muito barato, sério. Caraca! Ok. Achei que... Vocês no vídeo de comprinha... R$1,00, 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 R$1,00